Seus filhos vêm me adorar, o salvo vai me ensinar, a água não há mais, o cabelo é a terra, eu vou para a água, a gente me quer, vai ter melhor que lutar, como qualquer lá, e essa verdade, vai me esperar, e vai me arrepender, eu vou para a água, vai me ensinar, vai me ensinar, vai me ensinar, como qualquer lá, nessa verdade, vai me ensinar, e vai me amar, o salve a terra, let's go, let's go! Ei, cara, eu tenho certeza que é uma feita, que agora é só o som dele, nossa bateria que já tem o som dele, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! E aí 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 a gente vai fazer a galera, e ver tudo que o Paulo Soscar chegou, sabe o que o Paulo Soscar chegou? Hoje é o meu sábado lançamento de Patrícia. A CIDADE NO BRASIL